A polícia faz apreensão de 168 quilos de cocaína e prende duas pessoas no município de Marzagão, na região sul de Goiás. Veja na reportagem. A droga estava escondida na carroceria de uma caminhonete. Em uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi abordado na Geo 309, no município de Marzagão, a 197 quilômetros de Goiânia. Durante a revista, os policiais encontraram cerca de 168 quilos de cocaína pura. Duas pessoas foram presas e dois veículos apreendidos. Cocaína pura avaliada em mais de 30 milhões de reais. Esse pessoal veio do Paraná, passou por Goiás e iria para Minas Gerais. De acordo com a polícia, os suspeitos receberiam 10 mil reais para entregar a droga em uma cidade do interior mineiro.